Seu dia, abençoe Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Segundo o mistério, a alegria do encontro entre Jesus e João Batista no seio das suas mães. Maria faz-se peregrina na casa de Zacarias e Isabel, dirigindo-se apressadamente para a serra para os ajudar. Após o encontro jubiloso entre as duas mães e os seus filhos, Maria fica ao serviço de Isabel cerca de três meses. Pai, nome dos céus, santificado seja o vosso nome, venha-nos o vosso reino, seja 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 o vosso reino. Mas livrai-nos do mal. Pai, nome dos céus, santificado seja o vosso reino, seja o vosso reino, seja o vosso reino, seja o vosso reino. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o vosso reino, seja 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 o vosso reino. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com nós. Vem e diz as mãos de Deus, vem e a glória do Senhor é com Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com nós. Vem e diz as mãos de Deus, vem e a glória do Senhor é com Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com nós. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com nós. Vem e diz as mãos de Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem e a glória do Senhor é com Deus. Vem Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, reino dos seus vós e das mães, reino e do mundo do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe Maria, conseguida sem fracos, rogai por nós, recorremos a vós. O meu Jesus, rogai por nós, liberai-nos o povo e o velho. Vai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vida, Virgem Maria, sedada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terceiro mistério A alegria do nascimento do menino em Belém Maria peregrina para Belém É ali, numa gruta, que os pastores encontram o Salvador do mundo Nos braços de Maria, sua Mãe. O melhor caminho para encontrar Jesus é Maria. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Por nós, querida, vira-nos a Deus. Por mais as nossas ofensas, Assim como nós, por nós, a terra é o veneno. E não nos deixeis cair em atenção, Mas na terra é a de uma hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Bocai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no discípulo e vós em sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Porém, por nós, pecadores, Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Com as almas, todos os nossos céus, E com as almas, nós, 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 nós. Com as almas, todos os nossos céus, E com as almas, nós, 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 nossa, nós. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quarto Mistério A alegria da consagração do menino no Templo Maria vai em peregrinação apresentar Jesus no Templo Conforme a lei de Moisés e escuta as palavras de Simeão Uma espada de dor atravessará o teu coração Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja o reino a causa do mar Assim seja o reino a causa do céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, seja o reino a causa do céu Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, seja o reino a causa do céu Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, seja o reino a nós o vosso reino, Jesus Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia em graça o Senhor em convosco Venha a nós o vosso reino, Jesus Venha a nós o vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria conseguida sem caro Rogai por nós que recorremos a vós Ó Deus, Jesus Vai para o céu, principalmente as que mais precisarem Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Amém Amém Glória ao Pai Amém, amém, amém Maria Quinto mistério A alegria do encontro de um menino no templo Aos doze anos Jesus ficou no templo de Jerusalém sem que os seus pais o soubessem Quando depois de o procurarem aflitivamente o encontraram escutando e interrogando os doutores ouviram esta explicação Por que me procuravas? Não sabias que deviam estar na casa do meu Pai? Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito à vossa vontade assim na terra como no céu com o nosso ser de Deus com o Mário de nosso Deus assim como nós com o Mário de Deus Amém, 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 amém Amém, amém, amém Ave Maria Amém, amém, amém Amém, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é a glória e a glória que é a glória que é a glória que é a glória que é a glória amém, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é a glória que é a glória que é a glória e a glória que é a glória Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é a glória 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 Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é a glória Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, o Pai de nós, o Senhor é convosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, ave Maria. Rezemos três Ave Marias para o Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, perdoai-nos e Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, perdoai-nos e Deus. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é que mostre Deus, a glória e a glória da Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura e esperança, a nossa salve. A vós, verdamos, agradados filhos de Eva. A vós, piramos, mendicionando neste balde de lágrimas. Ei, após, advogada a nossa, os vossos olhos misericordiosos, a nós jovem. E depois deste erro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó comente, ó viadosa, Mãe de Deus, Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Os dinhos das promessas de Cristo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiveres convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que levando consigo estes símbolos da fé e piedade se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Seguir-se-á agora a celebração eucarística, dentro de poucos minutos, para a qual todos estais convidados. Para os demais, desejo-vos um bom almoço e uma boa continuação da tarde. Idem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.